Bom pessoal, hoje nós estamos com o nosso vídeo da semana, e eu vou ensinar uma peça que eu já faço tempo, eu tinha até no meu canal o modelo mais antigo, mas não mostrava como, era um vídeo bem rapidinho, e agora eu vou mostrar o passo a passo do filtro, pessoal, esse aqui, o filtro, o modelo que a gente faz aquele modelo de barro, aqueles antigos, esse aqui com a torneirinha, esse aqui é uma peça bem fácil pessoal de fazer, então esse aqui vai ser o vídeo de hoje, vamos colocar o passo a passo, que é bem fácil, esse aqui, então vamos lá pessoal, bom pessoal, nós vamos usar essa latinha de 220, que é aquela mais estreita, pode fazer o que vocês quiserem, com a grande, com a de 473, 750, mas eu prefiro fazer essa aqui, que ela é mais fina, apesar que tem as outras que é mais compridinha, mas esse tamanho aqui, para mim é o ideal, porque eu uso ela inteira, não vai corte, não vai nada, só a abertura, então é isso pessoal, nós vamos abrir aqui em cima, é passado aquele sistema que você sabe como é que faz, é lixo, para tirar o tampão, para fazer a tampinha aqui, essa parte aqui vocês vão aproveitar, e uma dica que eu dou para vocês, nesse caso aqui, como essa lata é muito estreita, se passar ela na pedra, vai diminuir bem a borda dela, então eu acho que o ideal seria passar a lixa por dentro, aqui, que o buraco vai ficar menor, ficaria melhor, porque a pedra ela deixa bem, ela gassa, mas fica uma rebarba bem grande, para cortar, e outra dica que eu dou, quando vocês forem fazer a tampinha aqui, é, façam sempre com a, com a da lata grande, esse fundo da lata grande aqui, aparentemente elas parecem iguais, né, mas elas não são, essa aqui sempre é um pouquinho maior, e essa aqui é a menor, se vocês fizeram com o próprio, uma outra lata do mesmo tamanho, ela vai ficar bem floxinha, então façam sempre com, essa da lata grande, né, né, aí pessoal, vocês vão, depois de lixar, né, aqui, pode ver aqui, ficou bem, ó, quase não teve nenhuma, fiz o mínimo que pôde, de, para perder essa borda aqui, ó, vocês lixaram, né, tiraram o tampão, aquela partezinha, né, que cai para dentro, vocês vão guardar, que vão precisar, né, aqui, não tem muito mistério, só, com o corpo dela vai ser inteiro, né, aqui embaixo, ó, eu fiz um furinho aqui, porque depois eu vou mostrar o negócio, a parte do pezinho, né, mas vamos para a tampa, a tampa é bem simples, ó, abriu aqui, elas vão pegar um fundo de uma outra lata, né, vamos cortar, que nem a gente costuma fazer algumas tampas, em alguns vídeos eu mostro, né, e vai ficar essa aqui, pessoal, ó, ó, esse aqui, da lata grande, que eu tirei essa parte aqui, ó, tem aquela partezinha aqui, ó, ó, pode ver que ela mesma, ela já tem uma marca por dentro, né, e é ali onde eu corto, ó, eu risco aqui, né, que nem eu mostro, no vídeo da, da sopeira eu mostrei, daí tá aqui a tampa, ó, ó, ela encaixou direitinho, ó, já tem um espaço aqui, ó, isso que é da lata grande, se eu fosse da mesma lata, o fundo da mesma lata, ela ficaria muito mais folgada, né, então tá aqui, ó, essa parte, aquela outra que caiu para dentro, não lixar, é essa aqui, ó, 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 aqui dentro, ó, ó, a gente cortou aqui, né, a gente risca na borda ali, corta, faz um furo no centro, né, eu como, por hábito agora, eu não uso mais aquele sistema, né, eu usi para vocês, né, quando eu vou botar a miçanga, de pegar e botar um parafuso, atravessando ele até aqui, né, eu boto só aqui, ó, ó, a miçanga parafusada aqui por dentro, e depois, quando tiver as duas partes pintadas, e geralmente a borda sempre é feita de uma cor diferente, né, eu, eu colo, ó, eu passo a cola aqui, e eu colo, né, e não precisa ter aquele parafuso aqui, ó, então aqui, pessoal, ó, a tampa já tá pronta, né, eu só não vou botar a miçanga aqui, né, que nem eu sempre falo pra vocês, depois ela vai ser pintada, né, mas você já tem uma, já sabe como é que funciona, então essa parte aqui já tá pronta, né, ó, pra ver como é simples, né, agora nós vamos pro pezinho, o pezinho é aquela parte de baixo da lata, é quase o mesmo processo do pezinho da sopeira, né, eu faço ela com um e meio, eu risco aqui um e meio, eu uso essa parte da régua aqui, ó, essa partezinha a mais que ela tem, eu boto aqui, risco um e meio, né, daí eu giro, né, aqui, como da sopeira eu mostro, e nós temos essa partezinha aqui, ó, ó, essa parte aqui, né, pessoal, aí fica a opção de vocês, ó, se vocês acham que é só colar, né, só colar aqui, ó, tudo bem, ela vai segurar, né, mas eles podem, eventualmente, uma hora, com a peça cair, alguma coisa, se colar, né, eu optei, então, e como eu já tinha feito os dois furos no centro aqui, ó, eu optei em fazer, em botar um parafusinho, né, bem fininho, né, eu até colei a porquinha aqui, pra que quando for usar agora, a gente bota um pinguinho de cola na roelinha, né, pra evitar quando fizer assim ela cair, né, então, daí eu pego aqui, ó, ó, aqui, aquela orelhinha, pessoal, de dentro, ó, aqui, a orelhinha de dentro, eu vou empurrar ela, ó, vou empurrar ela pro lado de cá, ó, que daí ela não volta, porque ela fica bem fechadinha daí dentro, ó, ó, ó lá, fica bem fechadinha, né, daí que eu vou fazer, vou pegar aqui, ó, vou botar um polecate de bico aqui, ó, botei aqui, daí agora eu vou botar um pouquinho de cola, pra ele não entrar pra dentro, pra ele poder girar depois, e não girar junto, porque daí não precisa botar uma chave de fenda aqui, né, pra ficar mais prático assim, ó, vou botar aqui a cola, ó, botei a cola aqui, vai colar o parafuso, né, vou deixar secar um pouquinho, pessoal, depois nós voltemos pro pé, agora eu já vou passar pra torneirinha, né, depois a gente faz ali, ó, a parte final ali, a torneirinha, pessoal, ó, olha, esse modelo aqui, ó, é bem simples, né, a gente pega assim, ó, eu vou pegar um pedacinho aqui de de arame de fio 10 milímetros, pode ser de alumínio, pode ser um arame mais grosso, né, ou vocês podem fazer a torneia de outro metro, né, cada um tem, se tiver um, eu costumo fazer esse tipo, não tem tempo de outra forma, deve ter de outra forma, se alguém subir aí e quiser falar, dar uma dica, mas eu costumo fazer assim, como já tem esse fio sobrando, né, eu dobro aqui, ó, mais ou menos, meia dobra, ó, daí eu corto aqui assim, mais ou menos, que dá quase meio, 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 meio centímetro, ali assim, ó, eu faço o corte aqui, e parelho ela, né, e parelho ela aqui com a, com a lima, a pontinha, né, e ela vai ficar assim, ó, ó, ela vai ficar assim, ó, parelhinha, daí depois vem a segunda parte, eu faço uma casa, com a lima, né, faço uma, uma casinha, em cima dela, eu marco, aqui, ó, da ponta, da pontinha de baixo, até o começo do rasgo, eu faço, ó, dá um centímetro, pessoal, ó, um centímetro, até aqui, ó, daqui, até aqui, medindo enviazado, eu limo aqui em cima, ó, eu faço uma casa, aqui, ó, depois de ajustar aqui, ele vai ficar assim, ó, você pode ver ali, ó, tem um rasgo aqui, ó, ó, e o rasguinho ali, vai ficar esse rasguinho, daí, ela já tá ajustado aqui, né, daí vem se der, eu pego um parafuso, antes eu costumava usar a própria cabeça do parafuso, ó, como a orelhinha da torneira, mas eu optei de fazer do, a parte da porca, que eu achei uma legalzinha, que ela é sextavada, né, ela fica melhor o acabamento, depois, daí eu vou mais ou menos medir aqui, pessoal, eu acredito que é meio centímetro, parafuso, olha aqui, ó, bem aqui assim, ó, eu pego meio centímetro, da rosca ali, até o começo da porquinha, meio centímetro, eu corto o parafuso, eu puxo um pouquinho ela pra baixo, porque ela vai dar menos, né, corto meio centímetro, depois eu puxo, que ela fica parelhinha, né, ela vai ficar assim, pessoal, ó, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, aqui se mentaliza, eu potei a cola rápida aqui, espécie cá, depois eu lixei, daí é bem simples, pessoal, daí eu vou apontar, né, com a cola aqui, vou botar um pingo de cola, ela vai grudar, e depois eu vou ajustar, o tamanho dela, né, a distância certinha, pra lá, pra cá, depois que eu ajustar, eu deixo ela secar, com esse pingo de cola ali, né, e daí depois, eu revisto, eu passo mais cola aqui, ó, eu passo no mínimo duas vezes, a cola rápida, ela vai secar, porque ela endurece, né, eu boto mais um pouco de novo, e daí sim, depois eu faço só o acabamento lixando, ela fica, quase nem aparece, né, e aí, pra finalizar a torneirinha, né, eu pego uma roelinha, que caiba aqui, ó, pra fazer, ficar mais, a torneirinha mais parecida, que é aqui, ó, eu deixo ela aqui assim, ó, eu colo ela por dentro, né, então, vai a roelinha, a roelinha, mais, essa aqui, e a torneirinha tá pronta, né, e fica a torneirinha, que fica aqui, vou mostrar pra vocês, ó, olha só, fica assim, ó, vocês nem vê, se for reparar bem aqui perto, vou mostrar pra vocês aqui, vocês nem vê aqui, o friso, ela ficou tapada, com a cola, a lixa, depois mais as camadas de tinta, não aparece, ó, parece trabalhoso, mas não é, porque depois da primeira, que vocês fazem, daí é bem, bem rápido, ó, aqui, ó, foi lixado, essa parte daqui, eu sempre deixo por último, pra cortar, deixo sempre ela inteira, fica melhor pra segurar, pra botar um, um pregador, alguma coisa, pra poder fazer a pintura, né, depois eu corto bem rente, ó, lá dentro, ó, ó, como é rente, dá pra ver direito, ó, ela quase nem, nem aparece lá, vou botar lá pro outro lado, ó lá, fica bem rente, e daí, tá pronta a torneirinha, pessoal, daí é só, daí é só, eu costumo calcular, mais ou menos, um centímetro, né, nessa bordinha aqui, não a parte de baixo, a parte de cima, um centímetro, eu faço o furo, eu aconselho, pessoal, sempre fazer esse furo por último, sempre, depois de estar pintada, pra poder acertar, né, porque às vezes vocês podem fazer uma decoração, né, e ela, o furo já tá pronto, não fechou certo, né, com a decoração, deixa ser pro último, né, vocês viram onde fica melhor, a distância da decoração dela, aí fica melhor, então daí a torneirinha é assim, pessoal, ficou bem simples de fazer, né, agora que nem a etapa aqui do pezinho, ó, a cola já tá firmada aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, daí depois é só botar a porquinha aqui, eu costumo fazer assim, pessoal, eu costumo botar isso aqui, pra ficar o melhor acabamento, ó, eu corto, né, uma rodelinha, né, eu boto aqui, colo primeiro, porque aqui já vai colar, já essa rodelinha junto, né, que ela não vai se mexer, eu colo, depois que tiver colado, eu aponto só aqui, só pra saber onde é que é o furo, que nem eu vou fazer agora ali, ó, só pra ver onde é o furo, depois eu furo daqui pra dentro, ó, aqui pra dentro, porque pra evitar, que a rebada fique pra fora, que fica ruim de lixar, ó, aí eu vi se vai passar aqui, ó, não passou, eu não colei ali, né, porque, pra ficar mais rápido, né, pra não ficar muito longo o vídeo, depois eu vou colar, basicamente eu vou botar aqui, ó, aqui, ó, ela não vai ficar, ela não vai levantar essas partes, porque ela vai tá colada, né, eu ajusto aqui, sempre é bom só, depois que ajustar, apertar bem, ajustar, né, não custa nada passar uma cola aqui, ó, ela fica assim pessoal, aqui, né, e com a torneirinha, só não botei agora, porque a cola é demorar um pouco, pra firmar, mas aqui, ó, e tá pronto, só o filtro, como eu falei pra vocês, ele é uma peça simples, né, né, mas no caso, assim, a peça é simples, mas vocês vão tirar, tornar a, mais, pra valer mais, né, assim, pra valorizar mais a peça, como na decoração, vocês vão caprichar mais na decoração, né, na pintura, nos desenhos, né, que fica bem legal, isso aqui também pessoal, ele pode ser usado, como pra guardar alguma coisa dentro, nem todo mundo gosta, pra decoleção de panelinha, que é pra uma peça só, né, só pra enfeite, porque aqui tá tudo liso, ó, quando a gente empurrou aquela tampinha pra dentro, ela já fechou lá, e não cai nada pra fora, ó, então ela também pode ser guardada, usada pra guardar alguma coisa, até moeda dentro, ó, vocês podem fazer também com, com aquele latão mais grande, né, o de 70, o de 473, ou de 350, dá pra guardar mais, e é bem, e é isso aí pessoal, é bem simples, né, a peça, e ó, depois é só decorar, essa aqui, é daquela coleção que eu tô fazendo, né, que é essa pintura, toda a coleção dessa pintura, do preto com dourado, né, eu acho que a próxima peça que eu também tô devendo, que eu não fiz ainda, foi a, a pipoqueira, né, o meu modelo que eu faço, né, então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse, do filtro aí, espero que tenham gostado, né, qualquer dúvida, como sempre, nos comentários, quero agradecer os inscritos também, né, que tá sempre, cada semana, tá, mais gente tá se inscrevendo, isso aí só tem a agradecer a vocês, e como sempre, qualquer dúvida lá, não pode ir no face lá, ou nos comentários aí, que a gente tá sempre, pra, esclarecendo, então pessoal, então é isso aí pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.